Bom, entrando na parte de análise de trocadoras de calor, a gente vai se deparar muito frequentemente com duas situações. Então, a gente vai ter uma situação 1. Essa situação 1, a gente tem como variáveis conhecidas a vazão máxima de um dos fluidos e todas as temperaturas. No caso, eu vou só fazer uma observação, porque o item A e o item B, eles são itens similares, assim como os itens C e D também são similares. Então, se a gente observar aqui nas figuras A e B, a gente vai ter conhecida uma vazão máxima, no caso do item A é do fluido quente, eu estou considerando que o fluido quente está entrando aqui nos tubos e que o fluido frio está entrando no casco. Só para evitar confusão, aqui os subíndices, F é de frio, E é de entra, e aqui S é de sai e Q é de quente. Então, TQ, temperatura do quente que entra, temperatura do quente que sai, temperatura do frio que entra, temperatura do frio que sai. Então, aqui a gente está com uma figura representando o fluido quente entrando nos tubos, nos quatro casos. Item A, se eu não tenho a vazão máxima do fluido frio, eu vou usar a relação do fluido quente para determinar a vazão máxima do fluido frio, e a gente faz isso por balanço de energia. A gente sempre vai considerar, e a gente vai ver mais adiante, eu coloco como algumas considerações que a gente vai levar para projeto, que é de que o trocador de calor é bem isolado. E isso é bem plausível de ser aceito, os trocadores são projetados com bons isolantes, as perdas vão ser muito pequenas ao ponto de a gente poder desprezá-las. Então, toda a energia que sai do fluido quente, ela vai passar para o fluido frio. Se eu tenho aqui a vazão máxima de entrada do fluido quente e as temperaturas de entrada e saída, eu tenho como determinar a taxa de transferência de calor do fluido quente, que vai ser igual à taxa de transferência do fluido frio. Então, a taxa de transferência seria MCP ΔT. Se eu tenho ΔT, pela natureza do fluido, eu determino o CP, e com isso eu calcularia a vazão máxima do fluido frio. A gente poderia fazer a mesma análise para o item B. E no caso dos itens C e D, a gente tem as vazões máximas, e a gente não tem uma temperatura. Então, eu não sei qual é a temperatura de saída. Para esse caso aqui, poderia ser a entrada. Eu estou dando exemplos dessa aplicação, dessa situação 1. E a gente determinaria essa quarta temperatura através também do balanço de energia. Quando a gente tem situações como essas, o que a gente vai poder fazer vai ser uma análise para definir um trocador de calor, onde seja possível alcançar uma... Onde esse, para avaliar-se esse equipamento, ele pode alcançar uma determinada variação de temperatura, considerando a vazão máxima do processo. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar o método da média logarítmica, que a gente chama, que seria a média logarítmica das diferenças de temperatura. A situação 2 é uma situação onde a gente não conhece duas temperaturas. Então, a gente aqui não vai saber, por exemplo, duas temperaturas de saída dos fluidos. Ou a gente conhece a temperatura de entrada de um e a de saída do outro. Mas o fato é que aqui a gente não tem como, através de um balanço de energia, definir essas variáveis que estão faltando. Então, para esses casos, a gente vai utilizar o método da efetividade, o método ENUT, que esse método é muito usado para a gente comparar a efetividade de diferentes trocadores de calor para realizar uma determinada operação de aquecimento ou resfriamento. Então, essas seriam as duas condições básicas que a gente poderia encontrar. Para entrar no projeto, a gente vai fixar aqui quatro considerações. Então, a primeira é aquela que eu tinha comentado, que o trocador de calor é isolado. A segunda consideração é que o trocador de calor funcione normalmente durante longos períodos sem alterações nas condições de funcionamento. Isso é para a gente garantir o escoamento permanente. Então, a gente vai tratar de temperaturas de entrada e saída e de vazões constantes. A terceira consideração é que a condução de calor no sentido axial é desprezível. E isso, para um trocador de calor, é perfeitamente aplicável. A gente vai ter, em um trocador, um comprimento muito maior do que o diâmetro. Então, com isso, a gente vai ter ali a condução no sentido radial sendo preponderante na transferência de calor. Então, a gente vai ter também essa consideração. A gente teria um escoamento unidirecional. E a quarta consideração é em relação às propriedades do fluido. Eu coloco calor específico, porque no balanço de energia a gente utiliza o produto entre a vazão massica do fluido e o calor específico. Aí eu coloquei aqui uma tabela de propriedades da água. Se a gente avaliar a temperatura, a variação do calor específico da água em relação com a variação de temperatura, a gente vai ver que tem variação, e é natural isso. Mas essa variação é muito pequena. Se a gente considerar qualquer valor aqui dentro, a gente não vai estar embutindo uma margem de erro muito grande. O que normalmente se faz, a gente trabalharia com uma média de temperatura e com essa média definiria qual é o calor específico. Ou a gente pegaria a média do calor específico de cada temperatura, tanto faz isso. Para uma variação de zero até 100 graus, até 110 eu coloquei. O erro máximo em a gente usar o pior valor, pegando a situação mais desfavorável, daria um erro de 1%. Então, é totalmente plausível também a gente considerar que o calor específico não vai variar dentro do equipamento. Então, depois dessas considerações, a gente pode realizar um balanço térmico no equipamento. A primeira lei da termodinâmica, que seria a lei da conservação de energia. Então, a gente tem aqui que a taxa de transferência de calor do fluido quente, ela vai ser igual à taxa de transferência de calor do fluido frio. A gente vai poder igualar essas expressões aqui, já que a gente considerou que o trocador está bem isolado. A gente pode alterar essas equações e trabalhar com elas em termos de taxa de capacidade. A taxa de capacidade seria o produto de MCP. Então, a gente, aqui, ao invés de fazer MCP, a gente poderia trabalhar em termos de taxa de capacidade. E para que serve isso? Isso serve para quando a gente for aplicar o segundo método, que é o método da efetividade. O método, ele considera as taxas de capacidade dos fluidos. A unidade dessa variável seria uma unidade de energia por unidade de temperatura. E, na prática, seria qual é a energia necessária que o fluido precisa para ter uma variação de um grau na sua temperatura. Então, se a gente faz essa análise, a gente consegue entender facilmente que o fluido que apresenta o menor, a menor taxa de capacidade, vai ser o fluido que vai apresentar a maior variação de temperatura, já que esse fluido vai precisar de menos energia para ter a sua temperatura variada. O aumento na temperatura do fluido frio, ela vai ser igual à queda de temperatura do fluido quente quando a gente tiver taxas de capacidades iguais. Isso aí é uma questão óbvia. Se a gente tem essa variável igual e a gente está considerando que a taxa de transferência do fluido quente vai ser igual à taxa de transferência do fluido frio, se CQ é igual a CF, automaticamente as variações de temperatura também vão ser iguais. Só que isso é um caso muito específico, seria uma raridade encontrar, já que a gente precisaria, no caso de trabalhar com fluidos diferentes, a gente teria CP diferente e a gente precisaria ter as vazões equivalentes para que essa igualdade fosse estabelecida. Isso é muito difícil de acontecer, porque precisaria da muita coincidência da minha variável de vazão de projeto ser igual exatamente ao valor para que desse essa igualdade.